Olá, saudações a todos! Você sofre com problema de equilíbrio, instabilidade? Ou então conhece alguém ou tem algum familiar dentro da sua casa que tem sintomas de desequilíbrio, instabilidade, quedas com frequência? Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou te ensinar uma série de exercícios para você trabalhar em casa, seja com um familiar ou para você mesmo. Aproveito e deixo um convite para quem ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você possa ajudar com esse vídeo. Bem, eu vou começar ensinando para vocês uma série de exercícios de equilíbrio simples que podem ser feitos em casa, principalmente com as pessoas idosas que tendem a perder o equilíbrio com o avançar da idade, por quê? Perda de massa muscular, perda sensorial, alteração, perda também da captação visual e também do envelhecimento natural desse labirinto. Então as pessoas com idade tendem a ter um desequilíbrio maior. Para isso, você vai fazer uma sequência de exercícios que eu vou te ensinar agora. Primeiro exercício simples, você vai pedir para essa pessoa descalça caminhar no mesmo lugar, ou seja, ela vai levantar a perna e vai caminhar no mesmo lugar, contando de 30 a 50 passos. 1, 2, 3, 4. 30 a 50 passos. Inicialmente, ela pode começar olhando para o chão para dar um equilíbrio maior para ela e diminuir a insegurança. À medida que ela for melhorando, ela tira então a visão dos pés e do solo olhando para frente, sem olhar agora para o chão. 30 a 50 passos. Inicio com 30 e vou progredindo até 50 passos. Pois bem, o exercício tende a começar a ficar fácil. Começou a ficar fácil, ele vai começar agora a levantar o quê? O joelho até a altura aproximadamente do quadril. O máximo tolerável. Repara que agora eu permaneço mais tempo com um dos pés no solo, enquanto a minha outra perna eleva em flexão. Isso vai fazer com que eu tenha que controlar melhor o meu equilíbrio no momento de apoio unipodal, ou seja, de apoio de uma perna só. Então eu peço para ele bater o joelho na palma da mão. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai então fazer aquela caminhada estacionária, ou seja, num mesmo lugar, contando de 30 a 50 passos. Ok? Depois, essa mesma pessoa vai começar a fazer um treino de equilíbrio. Equilíbrio que nós chamamos unipodal. Unipodal por quê? Numa perna só. Em pé, com uma superfície que ela possa segurar, mas ela não vai segurar de imediato, ou poderia ser o espaldar, o encosto de uma cadeira. Ela vai ficar numa perna só e vai tentar se manter equilibrada. Se desequilibrar, ela segura numa superfície próxima a ela, que seja estável. Eu vou contar 10 segundos numa perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E troco. Um, dois, três, quatro. Sempre com o mínimo de apoio possível das mãos. Então, vou alternar 10 segundos numa perna, 10 segundos na outra. 10 segundos numa perna, 10 segundos na outra. E vou repetir por cinco vezes cada perna, alternando. Ok? Próximo exercício. O exercício do sentar e levantar. Vai colocar uma cadeira, para esse seu familiar. Se ela for muito baixa, você põe uma almofada para que ela fique mais alta. Então, ele vai fazer o movimento do sentar na cadeira. Não é levando o joelho para frente, porque isso vai sobrecarregar muito a articulação patelo-femural do joelho. É jogando o bumbum para trás. Então, ele fica um pouco mais longe da cadeira. Faz o movimento de sentar na cadeira, jogando o bumbum para trás. E levanta. Um, bumbum para trás. E levanta. Dois, bumbum para trás. E levanta. Ele pode começar com movimentos mais curtos inicialmente. Um, dois. Então, realizando de dez a vinte movimentos. E numa série de três séries de dez, três séries de quinze, ou três séries de vinte, conforme a tolerância. À medida que ele for melhorando, você vai ganhando mais amplitude. E vai agachando mais. Um, dois. E progredindo de três séries de dez a vinte repetições. Ok? Depois, ele vai fazer o exercício de levantar a panturrilha apenas. Um, levantar o calcanhar e descer. Dois, três, quatro, cinco. Três séries de quinze a três séries de vinte. O mínimo de apoio das mãos. Quem vai sustentar o tronco é os tornozeus, que joga a cabeça na direção do teto e volta. Joga na direção do teto e volta. Ok? Depois, exercício de equilíbrio. Ele vai se manter em pé, só que agora é um exercício que é importante ter alguém por perto, para ele não fazer sozinho. A base aberta, ele vai manter agora os olhos fechados. E você vai ver o quanto ele oscila. Se ele tiver uma boa estabilidade, eu já posso pedir para ele vir com os pés fechados, de olhos abertos, primeiro para ver como é que está o controle do equilíbrio. Se estiver ruim, posso manter somente essa base fechada e sempre próximo do paciente, do seu familiar, equilibrando ele caso ele instabilize demais. Se o exercício for fácil, em pé eu peço para ele fechar os olhos e eu só mantenho o equilíbrio dele. Se for fácil, eu posso trabalhar com pequenos desequilíbrios. Então, o paciente está aqui parado, eu vou e dou pequenos desequilíbrios nele, controlando para um lado, para o outro, para frente e para trás, fazendo com que ele sustente a postura dele o mais estática possível ao estímulo que eu estou dando. Ok? E posso trabalhar com ele movimentos de caminhar para frente, até um ponto, caminha para trás, caminha para frente, caminha para trás. Mas, dependendo do espaço que você tem, fazer umas dez chegadas, ou seja, vou e volto uma, vou e volto duas, vou e volto três, dez chegadas. Posso trabalhar também o exercício de um passo à frente do outro. Então, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé. E ele volta, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé. São exercícios, esses últimos, que geram uma instabilidade maior. Então, o que eu sugiro é, comece com os exercícios iniciais, que são mais fáceis de ser realizado, e até de forma independente, sozinha, e vá progredindo para esses exercícios que precisam ser um pouco mais assistidos com alguém ao lado, para evitar, minimizar qualquer risco de queda. Gostaram dos exercícios? Deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa ajudar e que sofrem problemas de desequilíbrio, instabilidade, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a visibilidade do nosso canal a ajudar cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos! Obrigado! 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 Obrigado!